Esse louvor tem por título Quero Mais, Muito Mais Por acreditar em mim Me fazer especial Como a rosa em seu jardim Me mostrou Que eu posso fazer a diferença Neste mundo corrompido Cheio de indiferença Quero Mais, Muito Mais Quero Mais de ti, Senhor Cumprirei os seus mandamentos Amarei os meus irmãos Sei que é Na dificuldade Que se prova Na dificuldade Que se prova Verdadeira Quero Mais, Muito Mais Quero Mais, Muito Mais Quero Mais, Muito Mais Quero Mais de ti, Senhor Obrigado, Senhor Por acreditar em mim Me fazer especial Uma rosa em seu jardim Obrigado, Senhor Por acreditar em mim Me fazer especial Uma rosa em seu jardim Me mostrou O que eu posso fazer a diferença Neste mundo corrompido Cheio de indiferença Cheio de indiferença Quero Mais, Muito Mais Quero Mais, Muito Mais Quero Mais de ti, Senhor O que eu posso fazer a porta E a determination Que se prova